Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar de um assunto que ontem eu já tive um insight, mas hoje algumas coisas aconteceram que acabaram reforçando o insight que eu tive e eu achei legal e interessante eu estar repassando isso para vocês. Inclusive eu fiz aqui um guiazinho, mas ontem eu estava vendo algumas coisas no Instagram e uma das coisas que foi um insight que eu tive é sobre a responsabilidade da nossa vida, assumir a sua vida. Hoje em dia tudo que acontece, eu vou ser bem direta ao ponto, tudo que acontece a gente acaba colocando a culpa na pessoa, em alguém ou em alguma coisa e a gente tem que entender de uma vez por todas que nós somos responsáveis pela nossa vida, a gente tem o livre-arbítrio, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Então se a gente pode fazer o que a gente quer, por que a gente culpa? Acha sempre uma ocasião, uma situação, uma pessoa ou alguém que seja para pôr a culpa e dizer, ah, eu não vou conseguir porque isso, isso e isso, ou ah, eu tentei, mas não consegui por causa daquela pessoa. Então por que a gente faz isso? A nossa vida tem coisas que só a gente pode mudar, que se a gente não fizer, ninguém consegue fazer pela gente. E é sobre isso mesmo que é a dica do dia, assumir a responsabilidade da sua vida e fazer acontecer. Não é fácil, gente, a vida ela é feita de altos e baixos, altos e baixos, ela não é linear. Então vão ter momentos bons, sim, situações positivas, então a gente tem que aproveitar o máximo e sempre tentar passar para as pessoas aquilo que a gente aprendeu com essa situação positiva. Porém, vai ter também situações negativas, que não negativas, depende do ponto de vista. Às vezes a gente quer muito que a coisa saia quadrada, mas ela sai triangular. E aí pronto, a gente se desespera, a gente acha que nada vai mais dar certo, que se aconteceu isso é porque não era mais para acontecer, que não sei o quê. Só que a gente não para para analisar que se a situação não saiu como a gente esperava, talvez esse seja o melhor. E qual situação, o que a gente, qual lição que a gente agrega e ganha por não ter acontecido? Toda situação ruim tem algo a nos ensinar, até porque nada na vida é por acaso. Então, se alguma coisa aconteceu diferente do que a gente esperava, a gente tem que entender o porquê e o que a gente aprende com isso. E assim, gente, vou falar, não é fácil, porém não é possível. Depende de quem? Da gente. Tem coisas que só dependem da gente. Ai, quero emagrecer, mas não estou conseguindo. Por quê? Porque onde eu trabalho, a comida não é saudável, porque a minha família não colabora, porque toda vez que você vai para caminhar chove. Enfim, a gente é cercado de situações, pessoas e coisas que a gente culpa. Mas a gente não olha para a gente mesmo. E que se a gente realmente quiser, a gente consegue fazer assim acontecer. E assim, eu quero deixar nessa conversa, quatro pontos que são primordiais para você conseguir atingir a responsabilidade da sua vida. Que é, faça o seu melhor sempre. Dê o seu melhor sempre. Independente do que você receba em troca. Dê o seu melhor e não espere nada em troca. E dessa forma, você vai ver coisas muito boas acontecerem, porque muitas vezes a pessoa te trata de um jeito e tu também quer tratar ela do mesmo jeito. Só que se você tratar ela com o seu melhor, muitas vezes as coisas vão melhorar 100% como um passe de mágica. e seja o seu melhor, seja o seu melhor e dê o seu melhor, né? Então, seja o seu melhor para tudo, todos, em tudo que você faz, em todo lugar que você vá e principalmente para você mesmo. Seja o seu melhor para você. Então, cuide de você. A gente tem que cuidar da gente. Porque se a gente não está bem, para cuidar da gente mesmo, a gente não vai conseguir cuidar de mais ninguém. Então, tenha isso em mente, que você precisa ter os seus momentos, o seu tempo fazendo o que você gosta para poder estar feliz, estar bem contigo e, consequentemente, dar o seu melhor, ser o seu melhor para todos e tudo que você faz. E assim, você consegue assumir o controle da sua vida e a responsabilidade pela sua vida. Tá bom? E esse era o recadinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tive esse insight, achei que eu deveria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Beijinho e até mais!